Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Infelizmente, dessa vez tem uma triste notícia pra passar pra vocês A banda Moleca Sem Vergonha acabou se envolvendo um acidente na manhã deste domingo E infelizmente uma pessoa veio a óbito Imagens fortíssimas, mas fortíssimas mesmo Circulam nas redes sociais, onde dá pra perceber nitidamente como foi todo o acidente Mas antes do meu dia, o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, na manhã deste domingo, a banda Moleca Sem Vergonha A banda Requisitada no Meio do Forró Acabou se envolvendo em um grave acidente Onde infelizmente uma pessoa veio a óbito De primeiro momento, a banda soltou um pronunciamento lá no perfil Falando que ninguém tinha acontecido nada de mais Ninguém tinha vindo a óbito e tudo mais Porém, com o decorrer do tempo, foram saindo novas informações Onde foi confirmada que infelizmente uma pessoa faleceu De primeiro momento, a banda deixou este vídeo aqui Fala pessoal, bom dia a todos Eu acho que muita gente já está sabendo do que aconteceu O pessoal já começou a postar aí algumas coisas Sobre o acidente que houve com a Moleca Sem Vergonha Hoje às 4h40 da manhã E foi aqui próximo a Elesbon Veloso No Piauí Mas está todo mundo bem Da banda, o motorista só se machucou um pouquinho na perna Mas graças a Deus está todo mundo bem Fiquem despreocupados Todos os fãs, amigos, parceiros Obrigado pelo carinho, pelas orações de todos Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos E a gente continua dando notícia aqui Mais tarde a gente fala mais um pouco com todos vocês Mas garanto a todos vocês que todo mundo está bem E eu todo mundo com saúde, seguro Com livramento grande que Deus nos deu Obrigado gente Beijo, amo vocês Bom meus amados Houve um acidente com o ônibus da banda Moleca Sem Vergonha Mas Deus nos deu livramento grande Estamos todos bem Aconteceu na BR-316 Próximo à cidade de Elesbon Veloso No Piauí Na madrugada Nós agradecemos a todos que entraram em contato conosco Preocupados Mas está tudo bem com a família Moleca Sem Vergonha Nosso motorista O Ilen Machucou uma das pernas Mas está tudo bem Graças a Deus O Senhor Jesus é maravilhoso Foi isso aí que a banda Moleca Sem Vergonha Acabou escrevendo Dá para perceber nitidamente Que esse pronunciamento aqui Foi na hora ali do nervosismo Porque tem alguns erros ali Porque se fosse assessoria de imprensa Tinha feito um texto bonitinho Mas dá para perceber Que foi naquela hora ali Que todo mundo estava assustado E aí conforme foi passando o tempo Foram saindo novas informações Sobre o acidente Antes de eu mostrar para vocês o vídeo Um vídeo muito triste Eu gostaria de ler aqui primeiramente Mais algumas notícias que saiu E aqui fala assim Infelizmente o acidente que envolveu o ônibus da banda Moleca Sem Vergonha Deixou uma vítima fatal Segundo a informação Todos da banda estão bem Porém o condutor da ambulância Veio a óbito Para vocês que não entendeu muito bem O ônibus aí colidiu de frente Com uma ambulância E agora vejam aí As imagens do acidente Para vocês verem Que vídeo muito triste As informações aqui O acidente foi por volta De umas 4 horas da manhã E como uma vítima fatal Então o corpo de bombeiro Está retirando ali Uma vítima ali Nas ferragens Eu não sei o estado Da vítima As informações aqui Que a ambulância é de De Tainópolis Deixa eu ver se tem algum registro aqui Ambulância aí Então as informações aqui Extra oficial Que a ambulância de Tainópolis Estava vindo aqui de De Tainópolis Estava vindo A ambulância estava vindo de Teresina E a banda Moleca Sem Vergonha Está vindo de Araripina Essa é a informação aqui Que eu já colhi até agora Envolvendo aqui Uma ambulância É isso amigo Olha Ali uma Vítima fatal ali Olha o estado aí Da ambulância Que cidade é essa ambulância? Tainópolis Tainópolis Todo Toda amparada aí De ambulância Corpo de bombeiro Está aqui Por esse outro ângulo aqui Olha Olha que ficou aí Os bombeiros Já conseguiu retirar ali Uma vítima Pois é rapaziada Como vocês viram aí Um vídeo muito triste Com certeza Esse acidente aí Foi um acidente Muito feio Com certeza mesmo Mas poxa Que Deus conforte o coração Da família Do motorista Da ambulância Porque infelizmente Foi mais um trabalhador Que perdeu A vida De uma maneira Muito triste Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essa notícia Para vocês Muito obrigado Até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento